Nessa loja de calçados, as vendas cresceram do final do ano passado para cá. A gente teve dezembro que foi muito bom, teve uma crescente bacana para a gente. E o dia das mães foi muito bacana também, a gente teve uma boa procura. Os incentivos para vender mais são para os vendedores e para os clientes. A comissão já é algo que ajuda muito o colaborador a correr atrás das metas. A gente tem alguns planos de incentivo internos também, que ajuda muito. Só para você ter uma ideia, a gente tem até uma promoção hoje interna que faz sorteio até de motos. E tem facilidade para o cliente também. O crediário hoje é muito facilitado, a gente tem um dos crediários mais fáceis hoje no nosso segmento. A loja se enquadra numa pesquisa divulgada pelo IBGE que mostra que em Goiás, só no mês de março, o comércio varejista de tecidos, vestuário e calçados cresceu quase 35% se comparado ao mesmo mês do ano passado. Essa atividade representa quase 20% do total de empregos do estado. Esse crescimento de mais de 30% dessa atividade aqui no estado de Goiás acabou contribuindo para que nós tivéssemos um resultado positivo na comparação com o mesmo mês do ano anterior, ao passo que o Brasil teve um resultado negativo significativo. Outras atividades que também tiveram crescimento em março desse ano aqui no estado foram de artigos de uso pessoal e doméstico, artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos. Já o comércio varejista de livros, jornais, revistas e papelaria caiu pela 27ª vez e acumulou o maior recuo do país. O comércio de imóveis e eletrodomésticos também recuou. Em seguida, vieram os equipamentos e materiais para escritório, informática e comunicação. E por último, hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo. Nós esperamos que esse seja um indicativo de um ano melhor para o comércio varejista do estado de Goiás, que vem apresentando quedas desde 2014. E os resultados desses três primeiros meses são promissores nesse sentido.